Quem é doador de sangue ou pretende fazer este ato de solidariedade deve ficar atento a algumas mudanças com o início da campanha de vacinação de prevenção à gripe A. Um comunicado do Ministério da Saúde alerta sobre alguns procedimentos. Nós recebemos uma informação do Ministério da Saúde que quem vai tomar a vacina H1N1 só pode fazer uma doação após 48 horas, onde a vacina da influenza, aquela gripe comum, é 30 dias. A doação de sangue pode ser realizada 48 horas depois de tomar a vacina. Porém, uma possível alteração nos exames vai obrigar o doador a fazê-los novamente. É importante que os doadores saibam que se fizer a vacina após 48 horas, ocorre o risco de o resultado do exame dar um falso positivo. O que seria isso? Pode positivar para algumas doenças. Um exemplo, o HIV. Então, ele pode vir doar, dar positivo para o HIV, mas não significa que o HIV é positivo, é negativo, dá positivo devido à vacina. Por isso, vale a orientação aos doadores de 20 a 39 anos para que procurem o Emosc antes de tomarem a vacina contra a gripe A. Seria interessante, aqueles doadores de sangue que estão nessa faixa etária, antes de tomarem a vacina, façam a sua doação de sangue. Conforme o cronograma da campanha de vacinação contra a gripe A, a primeira etapa está em andamento até o dia 19 deste mês e vai imunizar apenas os profissionais da saúde. De 22 de março a 2 de abril, acontece a vacinação de gestantes e pessoas com menos de 60 anos que têm doenças crônicas e também crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses. A terceira etapa acontece de 5 a 23 de abril para as pessoas entre 20 e 29 anos. Quem tem mais de 60 anos e apresenta alguma doença crônica pode se vacinar entre os dias 24 de abril e 7 de maio. Vale lembrar que os idosos apenas devem tomar a vacina contra a gripe sazonal. E a quinta e última etapa acontece entre 10 e 21 de maio para a população entre 30 e 39 anos. E aí Vamos lá.